Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, que era uma região greco-macedônica, ele vem por parte de Deus para desenvolver um grande trabalho missionário. Ele havia colocado seus pés em Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Este trabalho realizado por Paulo nesta cidade se tornou conhecido porque, a despeito da grande adversidade enfrentada por Paulo na cidade de Filipos, ele levantou a sua cabeça e foi para a cidade de Tessalônica e, durante um curto período de três semanas, acerca das quais aplicou o tempo a pregação da palavra na sinagoga judaica, ele foi notadamente expulso da cidade, tal como foi da cidade de Filipos. Diz a Bíblia que uma fortíssima tradição judaica, ligada à ortodoxia veterotestamentária, expulsou Paulo de Tessalônica e o impediu de desenvolver o ministério na cidade de Bereia. Diz a Bíblia Sagrada que os irmãos, ligados à ortodoxia judaica do Antigo Testamento, foram até a cidade de Bereia fazendo um grande alvoroço. Paulo, então, foi expulso da cidade de Bereia recorrendo-se à região da Grécia, mais especificamente, na Acaia, onde ele desenvolveu trabalho em duas grandes cidades. A primeira, na cidade de Atenas, ele atravessa o Istmo de Corinto e chega até a capital meridional do Império Romano, na Acaia, que é a cidade de Corinto. Quando chega à cidade de Corinto, ele recebe Timóteo, que havia ficado dando sustento pastoril aos irmãos que haviam sido alcançados na região de Apolônia, Anfípolis, Tessalônica, Bereia e também passando por Atenas. Timóteo traz o relatório ao apóstolo São Paulo e Paulo escreve essa carta com o objetivo de fazer duas coisas. Quantas coisas? Primeiro, agradecer a Deus pela forma como cristãos autênticos o recepcionaram em todas as cidades. Nós tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Filipos. Ah, mas ele apanhou em Filipos. Mas tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo em Filipos. Tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Tessalônica. Ah, mas ele foi expulso de Tessalônica. Mas nós tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Tessalônica. Tínhamos pessoas apaixonadas por Paulo na cidade de Bereia. Mas, a despeito da paixão de alguns, não foi suficiente para permanecer com Paulo ali. De modo que Paulo escreve essa epístola para agradecer o carinho dos irmãos. Bem como a forma como o evangelho chegou até eles e eles abriram o coração para receber a palavra de Deus. E, numa segunda instância, o que Paulo está fazendo aqui é fazendo uma apologia. Eu estava lendo alguns comentários bíblicos hoje da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E grande parte dos estudiosos concordam que os capítulos 2 do versículo 1 ao versículo 5 é Paulo reportando de forma apologética, fazendo uma defesa do seu ministério. E é o que nós vamos começar a abordar aqui nesta oportunidade. A primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é o seguinte tema. Paulo chega até Tessalônica e que tipo de obreiro era Paulo? Olha aqui para mim. Eu cheguei na cidade de Uberlândia e que tipo de obreiro é o pastor Presley? Que tipo de obreiro é você? A partir do versículo 1, nós temos como o evangelho chegou até Tessalônica. Versículos 1 e versículo 2. Versículos 3, versículos 4 e versículo 5. Qual a didática da pregação de Paulo? Pastor, eu quero aprender o segredo da pregação de Paulo. Uma pregação que, em apenas três semanas, revolucionou o entendimento cristão de uma igreja que fomentou toda a região da Europa posterior. Qual era o segredo da didática dessa pregação? Versículos 3, 4 e 5. Qual a motivação de Paulo? Versículos 6, versículos 7 e versículo 8. E quais as marcas que Paulo deixou em Tessalônica durante a sua estada na cidade? Versículos 9 e versículos 10. Antes de entrarmos nesses pontos, eu tenho aqui três características de Paulo. Primeiro, Paulo é um obreiro autêntico que não visa o conforto, mas conversões. Você pode ver que no versículo de número 1 ele diz, Vós não se tornou infrutífera. Olha, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Que tipo de obreiro era Paulo? Era um obreiro que não visava o conforto, mas as conversões. Qual é o objetivo da igreja? Alcançar almas. Qual é o objetivo de todo obreiro? Alcançar vidas. Qual é o relato de Paulo aos irmãos de Tessalônica? Quando eu estive entre vós, o meu ministério não foi infrutífero. Segundo lugar, Paulo era um obreiro autêntico que não buscava o lucro, mas o trabalho. Tanto é que ele diz, a nossa exortação não procede do engano. Está no versículo de número 3. Um obreiro autêntico não busca o lucro, mas o trabalho. Sabe o que eu tenho percebido, querido, ao longo destes quase 30 anos de ministério? Que grande parte dos irmãos que se agregam para trabalhar num presbitério, no episcopado, eles visam muito mais o bônus da obra do que propriamente o ônus. Ah, eles querem o bônus, querem o lucro, querem o gozo, querem o prestígio. Por exemplo, aqui na nossa igreja, em transmissão pública, eu vou dizer notória e publicamente. Olha, tanto que eu fui redundante. Nós temos quase 40 obreiros na nossa subsede. São homens e mulheres que têm a disponibilidade para lograr, para gozar do título. São obreiros de direito. A pergunta é, são obreiros de fato? É muito mais importante nós sermos obreiros de fato do que sermos obreiros de direito. O que é um obreiro de direito? É aquele que tem o título, que tem o gogó do título, que tem a envergadura do título, mas não tem o trabalho do obreiro de fato. Ele não participa de reuniões ministeriais. Ele não participa de responsabilidades denominacionais. Ele não participa de intuitos corporativos dentro da igreja. Ele não faz parte de um conjunto do todo. Ele quer só o bônus do negócio. Não quer pagar a conta. Mas Paulo, não. Paulo é um obreiro autêntico, porque ele não visa o lucro. Ele visa o trabalho. Obreiros verdadeiros são obreiros que trabalham. Ele cumpre escala. Ele vai para a portaria. Ele vem para o altar. Ele conduz um culto. Ele desenvolve a obra de Deus. Em terceiro lugar, retirando aqui do versículo 4, antes de entrarmos no capítulo, um obreiro que não busca aplausos, mas aprovação de Deus. Por que nós gostamos mais dos aplausos dos homens do que da aprovação de Deus? É simples. Porque o aplauso do homem é concreto, é percebível, é palpável. Eu te aplaudo, você escuta. Eu te abraço, você sente o conforto do meu tato, do meu toque. Deus, não. Deus trabalha com aquilo que é abstrato. Você não vê, você até sente que Deus está te aprovando, que Deus está cuidando de você. Mas é abstrato. Nós não gostamos de coisas que são atemporais. Nós gostamos de coisas que são temporais. Nós não gostamos do aplauso de Deus na eternidade. Nós não estamos vendo. Nós não estamos percebendo. E, às vezes, Deus deixa um obreiro que ele valoriza no submundo do ministério. Ninguém contempla, ninguém enxerga, ninguém vê ele, mas ele está de pé diante de Deus. E muitos de nós, às vezes, com grande oportunidade, com visibilidade, com like, com compartilhamento, está no aplauso da galera, mas Deus está colocando o dedinho para baixo assim para ele. Sabe por quê? Porque as coisas com Deus, a medida com Deus é diferente da medida desta terra. Às vezes, você faz grande coisa para Deus e eu não enxergo. Às vezes, você faz, no seu olhar, uma pequeníssima coisa na igreja, mas Deus, lá da glória, derrama graça e poder sobre a sua vida. Porque muito melhor do que você ter a visibilidade humana é você ter a aprovação de Deus no seu ministério. Você pode dizer graças a Deus? Obrigado. Obrigado.